Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? O mercado acordou em alta, só que a SDAO está com um pouquinho de dificuldade de subir. A gente vai falar sobre isso aqui, tá pessoal? Ela que está batendo lá na Gate.io 48.79, aqui na Market Cap 48.94. Ela está com o valor de mercado de 40 milhões de dólares e o volume de 1.2 milhão de dólares, uma queda de 55%. E ela tem um setup aí que está me incomodando um pouco, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Eu sou o Raul Maro, se você gosta do meu conteúdo, já chega deixando o like e tornando-se um inscrito aqui do canal, pessoal. 91% das pessoas que assistem o meu canal, que são 100 mil pessoas por mês, não se inscrevem no meu canal. Então, por gentileza, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Todo dia eu trago vídeo aqui para vocês com o maior carinho do mundo. Então, vamos fazer inscrição aí e tornar-se inscrito do canal para eu continuar crescendo na plataforma devagarzinho. A gente tem a SDAO aqui, trabalhando a região dos 48.07, aqui na Gate.io. O que me incomoda, pessoal, é essa possível formação de topo mais baixo do que o topo anterior. E isso me incomoda bastante, até porque o estocástico e o RSI estão querendo virar para baixo, o Vortex está querendo cruzar para cima e o MACD está querendo subir. Então, a gente tem aí dois indicadores querendo cair, dois indicadores querendo subir. Então, a gente vai tirar a prova nas médias móveis. E aí, a gente tem a média de 8 subindo, a média de 20 caindo em um padrão, que foi um padrão de FIBO, de rompimento, fechou fora, fechou dentro. E agora, a gente está indo aí para testar a média móvel de 20 períodos mais uma vez. O que não pode acontecer, tá? O preço não pode fazer um pivô de baixa e perder essa média móvel de 50 períodos nesse canalzinho que a gente está vendo aqui. Tem um canalzinho aqui, guiando o preço devagarzinho, com muita serenidade. Está bonitinho o canal aqui dentro, trabalhando nessa região. Não pode perder esse canal de forma alguma. Se em algum momento ela perder esse canal e perder essa média móvel de 50 períodos, aí eu ligo o meu sinal de alerta, porque ela pode fazer o quê? Um topo mais baixo do que um topo anterior. Porém, nós também temos outro padrão, um fundo ascendente. Olha que maravilha. Nós viemos, rompemos todos os outros topos, subimos e aí deixamos um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso já é um início de sinal de reversão, tá? Mas vocês sabem que o mercado ele é soberano. E o mercado que faz a própria análise, o mercado que dita as regras do jogo, tá? Então, muito cuidado, a gente tem que observar o seguinte. SDAO, para mim, bom ponto de compra. Eu acho que a SDAO agora está barata, com o potencial que ela tem, ela pode chegar a mais de 10 dólares, tá? Tem traders que falam em 100 dólares. Tem potencial, tá pessoal, de chegar até mais de 100 dólares. Só que eu vou mais conservador, eu vou para os 10 dólares, tá? Então, se você pensar nisso, a SDAO está aqui, barata, 48 centavos. O problema é que se ela perder esses fundos, ela faz pullback. E aí ela vem para testar pelo menos esses 29. Se perder, testaria aqui os 14. Ah, Romário, não vai. Eu também acredito que não vai. Se o Bitcoin passar o final de semana subindo, esse candle aqui torna-se um trap, tá? Ele vai fechar por aqui mesmo, amanhã o mercado vai passar o dia subindo, vai romper topo e vai embora. Se o mercado for para ter um final de semana de alta. Então, a gente tem que fazer o quê? Esperar a decisão do mercado. O gráfico semanal está dessa forma, tá? O diário está querendo o quê? Reverter. Ó, mas olha o diário, como é que está trabalhando. Abaixo de todas as médias móveis grandes, abaixo da de 200, abaixo da de 20, abaixo da de 8. Então, no diário, a gente pode ter o quê? Outro fractal de alta agora, ó. E aí a gente está vendo um novo pivô de alta, que pode jogar o preço lá para os testes dos 60 centavos. Se romper o canal de alta, SDAO pode explodir na alta, tá? E aí no diário ela explode na alta e vem buscar os 67 centavos. Caso o mercado continue dessa forma. Então, a gente tem que olhar para o semanal com muito medo. Tá? E depois fazer a análise do diário. O semanal, como eu falei com vocês, pode passar a próxima semana subindo sem parar. E essa última semana ter sido um trap. Então, muito cuidado, que aqui pode ser o início da nova pernada de alta da SDAO. E a SDAO vem buscar aqui os 67 centavos. Quem sabe até rompe os 67 centavos. E vai buscar mais lá para cima. Aí ela vem buscar o pivô da onde? Do semanal, que a gente estava conversando. O pivô do semanal... É um pouco maior, tá? O pivô do semanal é esse aqui, ó. E aí ele vem buscar primeiro o pivô do semanal no 58. Para depois explodir o próximo pivô. Já até bateu no 58, né? Chegou a bater no 56. Então, vamos ver se ele vai agora buscar os 67. Topo da banda de bollinga pelo semanal. Aqui no diário, reversão de alta, tá? Trabalhando acima das medas. Essa é a minha análise da SDAO. Se você gostou, aproveita, deixa o like, torna o seu inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui.